O Lani Bezerra demonstrou solidariedade ao intérprete de Beissola, Marcos Oliveira, após assistir a um vídeo em que lhe revelou estar passando fome por um dia. Com compaixão, a advogada e ex-participante de A Fazenda decidiu visitá-lo e, para auxiliá-lo, efetuou uma transferência a PIX no valor de R$ 50 mil. A viúva de MC Kevin também aproveitou a oportunidade para divulgar a chave PIX de Marcos Oliveira e o livro intitulado A Marcos Oliveira Muito Além do Beissola. Ao final do encontro, Deulane expressou seu sentimento de ter conquistado uma nova amizade. Uma nova amizade surgiu na minha vida. Que Deus abençoe você, Marcos Oliveira. Foi um prazer conhecê-lo, e grandes acontecimentos estão por vir, ela escreveu na legenda de uma foto em que os dois aparecem juntos. Marcos Oliveira, por sua vez, comentou a publicação, afirmando que a visita da advogada transformou sua vida. Ele compartilhou suas angústias, mencionando a preocupação com suas cachorras, que eram seu único patrimônio, e sua impossibilidade de ir ao retiro dos artistas devido à falta de aposentadoria devido a um golpe que havia sofrido. Eu estava me sentindo desesperançado na semana passada, achando que minha vida tinha chegado ao fim. Pensei que precisaria me desfazer das minhas cachorras, que são tudo o que tenho. Eu também não podia recorrer ao retiro dos artistas porque fiquei sem aposentadoria devido a um golpe que sofri. Esse golpe deixou marcas na minha autoestima, mas você, com seu sorriso e carinho, me ajudou a recuperar, escreveu o ator. Eu só quero ter a oportunidade de trabalhar, de fazer arte, atuar, cantar e viver como qualquer ser humano. Por favor, não me julguem mais por desejar ter um motivo para continuar vivendo, concluiu o Marcos Oliveira. E para começar essa campanha do bem, eu acabei de fazer um para você aqui no valor de 50 mil reais. Que isso? Para você recomeçar, tá certo? E eu estou à sua disposição. Se você tem meu número, se eu precisar, você pode me chamar. Tá bom? Tá bom. Na minha hora em que que eu. Eu sou budista, de Tirenda Shunin, e agradeço. Amém. Da minha alma para a sua alma. Amém. E agora vamos divulgar o livro? Vamos. Esperamos que tenha gostado deste episódio do MTV e Brasil News Entertainment. Se você curtiu as notícias mais quentes do mundo do entretenimento, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Assine nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de notícias empolgantes e histórias fascinantes do mundo do entretenimento. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.